Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Cláudia do canal Perfume Nosso de Cada Dia E hoje eu venho fazer um Fura Fila, gente Um perfume aí foi muito pedido da Ohana Kamiala na chegadona que ela mandou Mas esse daqui eu tive que fazer um Fura Fila porque olha, perfumão, hein? Tô falando do Sans, este aqui, que faz às vezes do Sansara Este aqui, gente, desse Sansara do frasco vermelho, antigo Tive que me falar, gente, porque é perfume de qualidade, viu? Então, Furei a Fila, muito gostoso, viu? Muito bom Pra quem tem saudade do Sansara, pra quem tem curiosidade É aquela coisa, né? Sansara, um desaforo de tão bom E o Sans entrou nessa categoria Vou borrifar pra vocês, tá? Aqui O Sans E deste lado aqui Lógico que eu já fiz isso, né, gente? Já passei, já dormi, já fiz todas aquelas comparações que vocês sabem que eu faço, né? E tá tudo anotadinho aqui Então, gente, pra quem não conhece o Sansara Eu não vou me alongar muito Porque eu fiz um vídeo homenageando essa obra-prima Vou deixar o link aqui pra vocês Deem uma olhadinha lá Vejam com calma, porque ele merece Então, eu vou falar hoje Dos aspectos dos Sans Tem sincericídio no vídeo E fiquem aí, vejam tudo que eu vou falar, tá bom? O que que tem os Sans? Quais as notas dos Sans? Então, o que que ele traz? Vamos lá Ele é um âmbar amadeirado Ou de toalete, né? Que é igual o meu Tem lang-langue, pêssego, bergamota, notas verdes, limão, íris, jasmin, narciso, liroflorentino, rosa, violeta, sândalo, baunilha, íris novamente, âmbar, fava tonka, almíscar Gente, esse perfume, ele é um perfume bem atalcadinho Pra mim, totalmente atemporal É um perfume elegante É um perfume mais invernal Não dá pra usar em qualquer época do ano Ele sufoca Tem aquele cheirinho atalcadinho Com um pouquinho de maquiagem Essa íris é presente Então, tem que tomar cuidado Pra saber a quantidade que você borrifa Onde você usa Porque é um perfume, realmente, pra ocasiões Você quer usar em casa? Vai dormir com ele, como eu fiz? Sem problema Só quando você for sair Tome cuidado Porque você pode sufocar alguém Se você exagerar nas borrifadas, tá bom? Mas é um perfume que você vai usar Você tem um casamento pra ir Vai ficar bonito Você vai ser a noiva num momento de inverno Vai ficar bonito Ele faz bonito Te deixa muito cheirosa Então, ó Eu passei aqui E eu estou fazendo assim E eu estou sentindo o mesmo perfume A mesma fragrância Se eu chegar perto, eu vou sentir umas diferençazinhas Então, é nelas Eu vou falar pra vocês Olha O que que a gente sente? É um perfume atalcadinho Floral Ambarado Morno Gostoso A única diferença Que eu sinto Ah, gente E a performance É linda A performance dos dois É linda Bomba Bomba, bomba, bomba Realmente São assim De você De banho a banho De banho a banho Você vai usar Se você conseguir usar Como assinatura Nossa, maravilha Você vai deixar Marcar sua presença Todos os dias Porque ele é um perfume Que envolve É aquele que vai deixar uma aura Muito gostosa Você vai passar Olha Faço assim O rastro vai ficar E ó Tá deixando o rastro Nossa, gente É muito bom É uma aura gostosa Uma aura larga Uma aura elegante Você sente Você sente Que você tá Perfumado Ou perfumada Porque pra mim Totalmente andrógeno Você sente Que as pessoas Estão sentindo O cheiro do perfume Você sabe disso Algumas não vão comentar Por pudor Mas outras vão chegar E falar Como você tá Acho que perfume É esse Algumas vão sentir Sim Vão falar Porque ele chama A atenção Por isso A elegância dele Tá nesse detalhe Quantidade de borrifadas E a temperatura ambiente Muito cuidado Com isso Ele é invernal Outono Noturno Ele foi Pensado assim A gente usa assim Mas ele tem uma Vejam no vídeo lá Ai eu vou começar A falar dele Aqui Esqueço dos sons Então vamos lá Na hora que a gente sente Pertinho assim Gente Eles são muito parecidos A única diferença Que eu senti Ai Nossa É muito parecido Realmente Olha gente Muito parecido Realmente Viu A única diferença Que eu senti É que O O SANS Que agora nem sei Qual braço tá Gente do céu Agora nem sei Qual braço É que eu notei aqui O SANS Tem um pouquinho Menos de lang lang Um pouquinho Menos de lang lang A diferença Que eu senti Eu marquei aqui Tem um pouquinho Menos de lang lang E Só Gente A única coisa O restante Eles são muito parecidos E o da Ohana O SANS Ele tem Um talquinho É Um pouquinho Mais fresco Um pouquinho Um pouquinho Menos de âmbar Vamos por assim Sabe O âmbar dele Não é tão morninho Só isso Gente É muito parecido Ó Eu não sei Qual foi Que eu passei Gente É sério Muito parecido A gente A gente se confunde Sim É Quem já usou Quem usa Muito tempo Quem não tem mais Quem não conhece O SANS Eu recomendo Realmente Chegou ali No extremamente parecido Muito gostoso Com menos Lang lang E menos O âmbar Não tão quente Assim Tão morninho Mas ele é Muito bom Gente Muito Muito parecido Olha Recomendo demais É Momento Jabá Ah Se inscrevam no canal Cliquem no sininho Deem joinha E comentem Gente Vem fazer parte Aqui da nossa turma Onde você tem voz Nós lemos os seus comentários Você não passa em branco Não fica no vácuo Não é um número no canal A gente faz você Ter voz aqui E vem fazer Essa interação Vem fazer parte Dessa turma Que conversa Rir Troca informações É muito gostoso Vem fazer parte E aqui nós temos sorteios Aqui você só tem a ganhar Sendo inscrito no canal Inscrito público Tá bom Quem quiser ser membro Também Fique à vontade Vem fazer parte Dessa turma Que colabora De uma maneira diferenciada Que também tem tratamento Diferenciado nos sorteios E nos leilões Né Então Como eu falei Só tem a ganhar Tá A fixação Gente É muito grande É assim Se for na roupa Depois tem que lavar Viu Porque fica realmente Ai gente Ele é muito envolvente Gostoso Sensual Elegante É um desaforo É o que eu falo É um desaforo De tão bom Esse perfume Sansara Atemporal Totalmente Muito bom Se forem comprar Qualquer coisa Na Urana Cameala Usem o cupom Do canal Que é Perfume nosso Tudo junto Em maiúsculo E tem 12% De desconto 12% De desconto É Descontaço Faça valer O seu direito Coloque lá o cupom E ganhe Ganhe seu desconto Você pode comprar De 15ml Pode comprar Tamanho maior Olha gente Fiquem à vontade O que importa É você ficar feliz Com o seu perfume Numa compra consciente Tá bom Espero que vocês tenham gostado Ficou alguma dúvida Escreve ai Que nós vamos ler É muito importante A gente não Ficar com dúvida Na hora da compra Escreve ai Que nós vamos ler Tá bom Um abração Pra todo mundo E até o próximo vídeo Do canal Perfume nosso De cada dia E até o próximo vídeo